Esse é mais um guia de sobrevivência gastronômica. Nós vamos ter uma disputa, Brasil e França. Pra ver quem ganha. Na comida! Eu contra Adelino, nós contra vocês, vocês contra nós. E a favor da comida! Vocês que dão um veredito. Um oferecimento, Delivery Much, o nosso aplicativo de pedido de comida. Brigadeiro, acho que tem conta mais barato pra ir, mas tá, vamos lá. Três pilas, acho que esse aí é o que você vai ganhar. É muito bom mesmo. O Jamie Wilder vai dizendo que é merda, você viu? A azar dele. Quem nunca correu uma festa de aniversário pra comer um negrinho? Vão por que é uma boa ideia? Toma essa, Tice. Tartofresa. Horta. De morango. Olha, Adelino, vou dizer... Chantilly. Laranja. Frito eu que sou decorativa. Chocolate. Perfeito. Putz, cara, vai se bater esse aqui, hein? Tum, tum. Rão. Tchum. Quindim. Isso aqui, um cafezinho preto sem açúcar. Toma essa, Tice. Baca, faca, hein? Faca não pode nas Olimpíadas. Só na esgrima. Misterio. É de chocolate. É misterioso, né? Também nem eu sei o que tem dentro. Como que come isso, gente? Ó. Adelino, esse aqui é... Ah, tem a moranga, que é o merengue aqui, ó. E a mousse de chocolate. Putz, quero ver essa crocância com esse mousse, com esse chocolate, com essa coisa, com esse tudo. Round 3. Vamos aproveitar enquanto o sonho não acabou. É um bolão e vão vários recheios. Esse aqui, no caso, é de doce de leite. É o clássico. Uma massa bem fofinha. Ah, esse aqui vem muito doce de leite. Ele parece muito a mesma massa do bolinho de chuva. Nessa mordida aqui, comendo toda a minha dose de açúcar do ano. Toma essa, Tice. Carreio, pô, meu. Torta de maçã, né? 1,80. Adelino, segura essa. Coloca soco na cara aí, muito rodástico. É crocante, é fresco. Tom, tom. Ah, não? Como é que vai vir no francês? Mil folhas. Não tenta contar que tu vai te decepcionar, não vai ter mil. Esse aqui é bem rechadão. Vou cortar aqui. Vamos ficar tão logo. Não dá pra cortar. Esse arrebenta todo. Uma crotinha de açúcar. Ah, vontade de tomar um café preto. Vai ver se esses bolinhos aí da França são tão grandes, simples. Que deline? Gâteau de citron. Bolo de limão. R$0,75. Humilde. É do limão siciliano. Mas esse aqui tá com bom desempenho. Adelino, por R$0,75. O que você tem aí pra me mostrar? Round 5. Todo mundo já comeu em casa, a vó já fez. Creca virada. Parece aquela creca que todo mundo enrolou, botou na roupa pra lavar e ela ficou toda torta lá. Quase a mesma massa do sonho. Só que mais fofinho. Olha as simplicidades. Isso aí não tem aí. Religioso. Patachu, né? Que é a massa do profiteroles. Eu acho que é o mesmo em cima e embaixo. Hummm. Acho uma patachu aí pra bater com essa aqui, meu filho. Putz, muito bom. Pense nessa consistência. Hã? Agora o soco. Soco, 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 soco. Essa aqui a gente vai ganhar cuca. Uma massa quase de pão, quase de bolo. Tem de banana, de lousa de leite. Eu comprei uma que eu nunca tinha comido na vida, que é de banana. E aí sempre tem uma farofa em cima. Ela é bem crocante. O legal da cuca é que tu pode comer ela assim, não vai notar. Tu pode passar uma manteiga em cima. Tu pode passar uma chimia. Olha, esse aqui é a polonésia. Polonésia. Ela sofreu um pequeno acidente no trajeto. Eu derrubei a caixa. Foi triste. Chorei. Putz, eu sabia que isso aqui ia ser bom. Tem um creme. Ele é coberto com merengue. E embaixo eles mergulham no rum. Então é um negócio meio alcoolizado. Pra ver se eu for que vou lá, porque ele foi desclassificado. Deixa o avar cair. Esse foi mais um guia de sobrevivência gastronômica. Agora já sabe, né? Você decide. Vota aqui embaixo quais foram os dois mais legais do vídeo. Brasil vezes França em ritmo da Olimpíada. Então decide aqui embaixo qual foi que ganhou. Já aviso logo Adelino. Coxinha com catupiry não passa no antidope. Se não, lógico, a gente não vai conseguir ganhar nunca. Boxe entre Brasil e França nas Olimpíadas das Comidas. E é isso. Se você gostou, dá um like aqui. É grátis. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo com seus amigos. E até a próxima. E até semana que vem. Baixe o aplicativo ou acesse o site. Deliverimante.com.br Tchau, Yenny. Tchau. Eu vou lá, meu Deus. Que é a suplica de funcionário.